E aí pessoal, partiu! Vamos fazer mais uma questão aqui? Livro de vocês, do Biologia do Sônia Lopes, Conect, página 642, agora vai ser a questão sobre fungo, tá? Presta atenção nessa daqui. Frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas na área de botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação... Gente, primeiro de tudo, o que ele quer é se justifica ou se não justifica essa aproximação de planta com fungo. Gente, fungo, apesar de ele estar grudado no chão, no solo, tem aquela estrutura que lembra uma planta? Fungo não é planta, gente. Por quê? Qual é a diferença primordial entre fungo e planta? Fungo não faz fotossíntese, gente. Fungo, ele não tem clorofila. Fungo, ele vai ter o quê? Ele vai ter um organismo heterotrófico. Ele vai ter enzimas que vão digerir substâncias no solo e realizar essa absorção. E, vamos lá. Com isso, o que vai acontecer? Junto dos fungos, então, você misturar botânica, dentro de botânica, você colocar fungo, não se justifica. Agora, vamos lá. Por quê? Se não se justifica, já elimina quais alternativas? A B, a D e a E. Então, vamos lá. Não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito mais à dos animais do que às plantas. Não, nesse caso, é como eu falei. Um fungo, apesar de estar no solo e ter uma estrutura parecida com a planta, ele não é uma planta. Então, nesse caso, eles não se assemelham muito mais aos animais do que às plantas. Então, a sua alternativa aqui é que ela está errada. Vamos para a próxima que não se justifica. Letra C. Pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. Perfeito. A forma de obtenção e armazenamento de energia, ou seja, eles obtêm o alimento de forma heterotrófica e, por acaso, eles têm a mesma maneira de armazenar energia que a gente, que é o quê? Através de glicogênio. Eles não armazenam amido igual nas plantas. Eles armazenam glicogênio igual nos animais. Então, beleza. A alternativa que mais satisfaz essa questão é o quê? Letra C. Não se justifica, porque eles armazenam glicogênio e se alimentam de forma heterotrófica, que é diferente das plantas. Perfeito, gente. Então, está ótima essa questão. Fica no aguado para a gente resolver a próxima, tá? Abraço aí para vocês.